A iFood fecha parceria com OpenAI e lança chatbot no WhatsApp para facilitar pedidos dos clientes. Eu acredito que vai chegar o momento que a gente vai ter mais inteligência artificial rodando, funcionando em toda a cadeia de negociação, em toda a cadeia de produção humana do que ser humano. Poxa vida, o próprio Facebook há um tempo atrás tinha desenvolvido, pelo menos estava trabalhando com um serviço de atendimento em que a pessoa ligava e pensava que estava falando com um ser humano e não conseguia ver diferença. E só quando o caso era muito complexo é que a inteligência artificial transferia para um ser humano. E ela avisava, ó, a gente vai agora transferir para um outro setor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E houve processo aí de alguns clientes quando descobriram que isso estava acontecendo porque eles queriam que o Facebook deixasse claro, no caso a meta hoje, deixasse claro que é um ser humano ou uma máquina que está atendendo ele. E, bom, enfim, o Facebook, inclusive, avançou bastante nessa questão de inteligência artificial, embora não tenha divulgado muito seus resultados. Mas eu penso que é algo que vai fazer parte do nosso futuro e, assim, já quebraram os ovos, né? Agora o Omelete vai ser feito. E aí E aí